Se você quiser a versão grande eu pego pra vocês Os máscaras são muito boas, muito famosas na Coreia Olá pessoal, meu nome é Paulo, aqui do canal Espaço PC E eu estou no Brasil, no momento eu estou no Brasil E vou mostrar o Festival da Cultura Coreana de Brasília Essa é a Torre de TV, um símbolo aqui de Brasília, Distrito Federal E aí hoje eu vou mostrar o Festival da Cultura Coreana Que está acontecendo aqui em Brasília, no Distrito Federal Hoje, dia 13 de outubro E ele vai até o dia 14 Então vai ser, perdão, até o dia 15 Será dia 13, 14 e 15 de outubro aqui em Brasília, Distrito Federal Eu ainda vou mostrar mais vídeos da Coreia Ainda vou retornar à Coreia pra mostrar mais vídeos Então ainda vai ter muito vídeo legal da Coreia Na Coreia do Sul ainda tem muita coisa legal pra mostrar Que eu não mostrei aqui no meu canal Mas hoje, o vídeo aqui é do Festival de Cultura Coreana no Brasil Então eu vou entrar e mostrar como estar lá dentro Bem na entrada do evento já tem esses painéis Tour pela Coreia Mostrando alguns locais importantes da Coreia Vila Falk, Korean Falk Village Tem vídeo do Palácio Gumbokun Aqui no meu canal A Lott Tower Também tem vídeo da Lott Tower Aqui no canal O Lott Tower é o prédio mais alto da Coreia Muito legal Eu já subi nele e tem vídeo aqui no meu canal Isso aqui é a Torre Nansan Também tem vídeo aqui no canal É um símbolo da Coreia Aqui é o Gwangjang Market Também já estive lá e tem vídeo aqui no canal É um mercadão lá da Coreia Muito legal Aqui do Rio Han Também tem vídeo aqui no canal Também estive lá Muito legal o Rio Han Aqui é a Vila Hanok De Bokichon Também já fui lá e tem vídeo aqui no canal É uma vila de casas tradicionais da Coreia Esse aqui é o tempo Yangsa Fiquei em Busan Mas eu não fui lá ainda Então é ainda um lugar pra mim ir Esse não tem vídeo no canal ainda E aí Essa estrutura do festival Esse é o Gabriel Kim Ele é influência Ele é brasileiro Com descendência coreana É bem conhecido Pelas Fãs coreanas Gabriel Kim E aí Toda a estrutura aqui O estrutura onde tem as barraquinhas Lá no fundo do palco Vou mostrar tudo Aqui tem umas Barulho ali Aqui tem uns stands Essência e luz Novelas aromáticas Coisa de fada Coisas artesanais Bem legais Coisa de fada Coisa de fada eu sei bai te supran, quando você é altos aglite, ah legal do Stray Kids Nanjun pra presidente que votaria são vários várias coisas do mundo Facebook pedi dos cadramos aqui é o secret bijuteria essa aqui fotográfico dos grupos exo sementinha isso, diário e vou fazer isso de novo 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 e vários fotocards dos grupos grupos de kpop mais conhecidos esse é o HNBK então, a mais detalhes pode visitar a rede social de deles esse é Gabriel Kim ele é um influencer brasileiro com descendência coreana e aí 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 Essa área aqui tem vários estandes de lojinhas, com coisinhas da Coreia, com várias coisas da Coreia. Essa aqui, por exemplo, é a Atomy, eles vendem cosméticos coreanos, vários cosméticos coreanos, eles atuam aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, eles estão em vários eventos. Então, são cosméticos coreanos originais, termos cosméticos, suplemento alimentar, caderno em corpo, maquiagem. Então, são cosméticos coreanos originais. A Coreia era pioneira em cosméticos, ela produz ótimos cosméticos e vários países do mundo vão para a Coreia para aprender essa ciência de cosméticos, pode ser dizer, e para comprar produtos coreanos. Então, a Atomy é uma dessas empresas que atua aqui no Brasil. Então, essa Atomy, cosméticos coreanos. Não só coreano, mas também tem algumas coisas aqui da cultura oriental, japonesa, por exemplo, finês. As que, por exemplo, vêm de katanas e armas da cultura pop japonesa, ou não. Aqui, ó, katanas. E outras espadas pop, Naruto, Super Mario. Aqui, as coisas da cultura japonesa. Uniforme da Akatsuki. Camisas de anime. Bleach. Demon Slayer. Naruto. Pelúcias. Obvio, Stitch. Narutinho. Pokémons. Kibunets. 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 o mascaras de animes, blitz, naruco álbum fagas Aqui são álbuns de K-Pop. Aqui tá vendendo panelas. Aqui tem mais produtos de animes, de K-Pop e de nora. Aqui tá vendendo panelas, de K-Pop e de nora. Aqui tá vendendo panelas, de K-Pop. 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 E produtos coreanos, japoneses Soju que é uma bebida de arroz, é uma bebida bem popular na Coreia, soju Framion Framion bem popular na Coreia, é como se fosse o nosso lá, só que lá eles são mais incrementados São vários doces e produtos da Coreia, Japão e do Brasil também Aqui uns souvenirs, uns coisinhas, bem legal Isso aqui é do BTS, para tirar foto Isso aqui é a Kawai Shop Também vários produtinhos e produtos da Coreia, Japão, principalmente R$5 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 R$6 Chaveirinhos, vários chaveiros Felúcias Então essa é a kawaii pompom. É legal. Embora o evento seja da cultura coreana, tem algumas coisas aqui do Japão também. Que acabam misturando. Mas lembrando que Coreia e Japão são países totalmente diferentes. Não são tudo igual, como alguns dizem. Isso é mentira. Coreia é um país totalmente diferente, cultura diferente, língua diferente, hábitos diferentes. Totalmente diferente. Coreia e Japão, totalmente diferentes. A única semelhança é que são países orientais e asiáticos. Mas culturas totalmente diferentes. Lady Boss Pixel Art e acessórios artesanais. Então são esses acessórios, mas em formato de pixels. Para quem não sabe o que é pixel, pixel é a unidade, resumindo, é a unidade de medida de imagem e vídeo. Que define resolução. Então quanto mais pixel, maior a resolução. Quanto menos pixel, é mais quadriculado. Os jogos de antigamente, eles tinham uma resolução bem baixa, porque eles tinham poucos pixels. E aí, criou-se essa moda de criar coisas com poucos pixels. Que é algo clássico e nostálgico. Então, bem legal. Então, várias lojinhas com muitas coisas da Coreia, do Japão. Várias coisinhas. Da cultura pop coreana, japonesa e até mundial. Que é um pequeno príncipe, a Amapúzica. Lá em Bussan, tem vídeo aqui no meu canal. Tem uma imagem deles. Tem uma escultura deles. Bem legal. Action figures. E aí, criou-se. a essa aqui é a banquinha do cai da linha cai e ali eles são influências também ele é chinês ela é brasileira eles são casados aí esse é o pai a serra linda é legal e eles também vendem várias coisinhas o chaveiro do biches o dragon ball e aí e aí e aí R$12, R$22, R$22, esse aqui é de Goblin, cena de Goblin, aqui no canal tem um local de gravação de uma cena de Goblin, praia de um mundinho, se você assistir tem aqui no canal, um dos locais de gravação de Goblin, eu estive lá também. E aí, várias coisinhas. Amiga, para comprar, eu vou comprar uma canela. Várias coisinhas. E essa loja aqui, ela é coreana, ela veio da Coreia especialmente pra esse evento aqui, mais um de cosméticos, que são as máscaras coreanas, essas máscaras são muito boas, muito famosas na Coreia. Oi, tudo bem, joia. Essa loja veio especialmente da Coreia, pra cá. By Korea Beauty. Vários cosméticos coreanos. Então, vários cosméticos coreanos, pode se comprar aqui. Esse é coreano. Bem bacana. Essa aqui é a Jisoo, né, do Blackpink. Então, quer saber mais, By Korea Beauty. Bem bacana. Agora, eu vou mostrar ali o palco e depois a praça de alimentação. Esse é o palco principal. Tá tendo a apresentação de cover. Bem bacana. E aí, eu vou mostrar ali o palco. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?